Oi pessoal, eu vou ensinar aqui pra vocês como se pode trocar o papel de parede aqui ó, da sua tela de bloqueio caso você queira alterar o papel de parede padrão que já vem nesse aparelho, você não sabe como eu vou ensinar aqui pra vocês nesse vídeo pessoal bom, vou ensinar aqui como fazer isso, como fazer essa alteração essa troca em um S23 FE da Samsung e bom, pra você trocar aqui sua imagem primeiramente você vai ter que ter uma imagem na sua galeria da sua preferência, no meu caso eu vou estar colocando essa daqui como tela de bloqueio e bom pessoal, aqui mesmo na sua galeria, caso queira você vai vir aqui ó, na galeria escolher a imagem que você deseja vai clicar aqui ó, nos três pontinhos aqui em cima, e vai clicar definir como papel de parede, ó você vai dar um toque, vai clicar aqui tela de bloqueio você espera um pouco aqui ó, você pode ajustar como você quer que ela fique, ó, você pode dar um zoom ou diminuir aqui, eu vou deixar dessa forma aqui pessoal dessa forma basta dar um concluído aqui em cima alterações aplicadas a tela de bloqueio, ó caso venha aqui agrando novamente já vai estar aqui no nosso papel de parede pessoal bom, o vídeo é basicamente esse espero que vocês tenham entendido eu tenho que fazer um tipo de dúvidas e até o próximo vídeo pessoal bom Obrigado.